Atenção! Um potente terremoto de 6.3 graus, numa escala que vai até 10, atingiu o Japão, nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. O terremoto ocorreu por volta das 14h42min do horário local, 2h42min no horário de Brasília. Outros sete tremores de menor intensidade foram registrados na região minutos depois. É comum ocorrer uma sequência de abalos de menor intensidade após um tremor de alta magnitude. O tremor de 6.3 aconteceu a uma profundidade de apenas 10 quilômetros da superfície. A AFP informou que um serviço de trem de alta velocidade precisou ser suspenso. Nenhum alerta de tsunami foi emitido segundo a emissora de TV japonesa, NHK. A ponto também não foram reportadas nenhuma anomalia nas usinas nucleares que ficam nas proximidades do epicentro. O abalo foi sentido na península de Hokkaido. O sismo a princípio foi registrado no município de Shikawa. As autoridades emitiram um alerta para possíveis deslizamentos de terra que podem ocorrer devido o forte abalo. Curta e se inscreva!